Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Conhecendo o Jogo E hoje estamos aqui para jogar Duck Life Space É um jogo muito maneiro que vocês me recomendaram Que é o Pato no Espaço E o nome do nosso pato vai ser Chipato galera E mano, seguinte, se vocês curtirem muito o jogo Deixa o like pra gente trazer uma série Enquanto o meu computador ainda está na reforma Pra quem não sabe isso, eu deixo um recado esses dias E em breve a gente vai voltar com as séries normais no canal Enquanto isso eu tô trazendo os jogos um pouco mais tranquilos Aqui no canal e de celular também Então vamos começar aqui A nossa saga do Chipato no Espaço Bom, vamos escolher aqui Eu quero ele muito pistola Eu quero fazer um pato pistolado, bem nervoso mesmo Esse aqui é nervoso Esse aqui é mais Duck Life ainda Eu quero um pato bem nervoso galera Beleza mano, vai ser esse cabelinho muito louco Vai ser esse olho, eu quero ele seja vermelho Vermelhão é a cor da Fúria E vamos colocar aqui Esse aqui parece um negócio de ovinho quebrado Esse aqui é massa Esse aqui é muito legal Ah, tem a cor preta A preta com o vermelho vai ficar legal Ok O nome dele vai ser Chipato É óbvio mano, Chipato Muito bom Então vamos ver agora a história do jogo Eu era o rei Eu era o cara mais maravilhoso do mundo Todo mundo gostava de mim E aí apareceu uma nave E a nave com um pato pistolado O que que ele fez? Ele apertou um botão Meu, ele roubou minha coroa E agora óbvio né mano A gente vai ter aqui em busca da nossa coroa Galera, esse jogo aqui é um jogo pra quem não conhece de upgrades Você tem que ir melhorando o seu pato Pra desafiar outros patos Pra chegar em corridas, natação Um monte de coisa diferente É um jogo bem legal Vou deixar o link na descrição pra vocês conhecerem E se bater muito like aqui A gente vai fazer uma mini série Uma série completa desse jogo aqui no canal Então só depende do apoio de vocês Vamos lá então Tá, esse cara ele quer apostar uma corrida comigo mano Mas antes disso Eu tenho que clicar no meu patinho E vocês vão ver que eu não tenho nada de energia Eu não tenho nada Então a gente vai fazer o seguinte Eu vou dar uma comida pra ele e tal Vou colocar nosso pato pra comer Come aí Come aí, eu quero mais comida Mais comida Galera, eu já gastei quase todo meu dinheiro aqui mano Come Aí, quanto que a gente tem de energia? Vamos ver agora 37, beleza Agora a gente vai treinar o nosso pato Vamos selecionar aqui o pato que eu quero treinar Eu shipato, obviamente A gente vai treinar a corrida galera Ah ok, já descobri galera Vamos lá então Nosso objetivo aqui Vamos pegar as moedinhas Pra nós ir ganhando dinheiro Pra dar comida pra o shipato Enquanto isso A gente tem que tentar correr muito Pra melhorar o nosso nível em corrida Isso vai influenciar na hora que a gente vai correr Contra outros patos É, bom Vamos lá de novo Mano, a gente tá conseguindo ir bem longe A gente já tá com 85 Eu vou tentar chegar mais ou menos nos 300 pontos Eu acho que já dá pra pegar um nível legal Eita mano Tem que tomar cuidado pra não pegar moeda Porque moeda é arriscado E você morre Por causa das moedas E eu não quero morrer por causa de moeda Né galera Ai, quase morri Caramba Tá muito rápido Meu olho tá bugado Eu não tô ouvindo mais nada galera Meu Deus Os caras, isso aqui buga demais Vamos lá Tamo 200 Tamo 200 Vamos chegar aos 300 Vamos chegar aos 300 Pra gente chegar ao nível bom Eu quero chegar ao nível bem alto Não deu Não deu Que nível? Que nível? Nível 4 Ok Ok Agora a gente vai treinar um pouco Vamos treinar um pouco da nossa natação Não, vamos fazer a primeira corrida Vamos ver se eu já consigo correr contra esse cara Vamos lá Lembrando galera Que a gente não controla o pato na corrida A gente pode apenas ver como é que vai ser o desempenho dele Vai Corre Tem um mazinho aqui no canto O que que é isso mano? Vai chipato Vai chipato Vai chipato Vou dar um boost É um boost isso Ok A gente passou na frente Vencemos a primeira Vencemos a primeira corrida Mano Maravilhindo Você venceu a corrida Muito obrigado Ganhamos 150 de recompensa E agora temos esse carinha aqui Olá Você gostaria de nadar? Hum Você não terá chance comigo Beleza Então agora a gente vai ter que treinar natação Pra gente tentar vencer daquele cara A natação é essa aqui Vamos ver como é que é esse negócio Use as flechinhas pra você poder nadar Tá É assim que eu nado? Ok Pera Calma Calma Eu tenho que ficar dentro da bolha Eu não posso sair da bolha Senão eu perco Vamos tentar fazer uns 300 pontos também Dentro da bolha Porque aí a gente vai upar muito de nível Vai tentar vencer a natação do outro carinha lá Deixa eu tentar pegar o dinheirinho Boa Boa Cara tá indo tranquilo Tô indo de boa Tô indo de boa Calma aí este pato Vai com calma Ah e também tem acessórios A gente pode comprar umas roupinhas pro nosso pato Pode fazer ele meio robozão Muito louco Então dá pra fazer muita coisa legal Mano Ah estourei Ah droga Caímos ali Nível 2 Vamos tentar chegar pelo menos no nível 5 Que eu acho que é o ideal pra gente ganhar do cara Nem sei se é o melhor Mas vamos tentar chegar pelo menos no nível 5 Galera Galera quanto mais a gente tá sobrevivendo aqui dentro dessa bolha Melhorando nossa nadação aqui Olha a nossa natação A bolha tá diminuindo Olha o tamanho da bolha Eu não sei quanto tempo eu vou durar aqui Não consegui mais Vamos ver Nível 5 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Ok está excelente pra gente E depois a gente vai treinar o voo galera Então vamos tentar falar com esse carinha agora Vamos lá Você não tem chance de nadar comigo Vamos ver Agora que nós vamos resolver essa treta E depois a gente vai melhorar nossa energia também Eu tenho que dar mais comida pro nosso chipato Vai mano Vai chipato Pula na água Nada Mais rápido Mais rápido Tá quase Tá quase Tá quase Vai chipato Boost Boost Vencemos Conseguimos vencer de novo Beleza mano Conseguimos Agora a gente tem o último carinha Se você vencer de mim Eu vou te dar o ingresso por torneio Ok Você não tem chance Tá Então a gente vai ter que treinar o voo Certeza Porque né mano Com certeza vai ter que voar Vamos tentar colocar nível 5 de voo também Pera Como é que é isso? Pera 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 Calma Calma Ah eu tenho que pegar esses Mano é umas bochinhas É uma comidinha Sei lá mano Vai 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 pra cima Vai pra cima Calma não para Não para Meu Deus Vai pro canto Vai pro outro lado Ai é muito difícil Caramba Continua 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 Não para Não para Não para Nossa mano Eu subi muito agora Subi muito agora Subi muito Calma 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 Não para Não para Não Boa Consegui Tô me mantendo Vamos fazer 500 pontos aqui Boa Consegui pegar mais um Ai vai 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 Não para Não para Continua Caramba galera Esse aqui é muito difícil mano Só que ao mesmo tempo que é difícil Parece ser fácil O ruim é quando ele começa a parar mano Aí você perde a potência Ah perdi Que nível Nível 3 Ok vamos de novo Galera eu tô quase chegando no espaço mano Eu tô com quase 400 Eu não perco nunca Ai meu Deus Vai 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 Continua Vamos sair do espaço A gente tá saindo da terra A gente tá saindo da terra Boa moleque Vamos 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 Que a gente tem que chegar na lua Bora Bora Meu Deus Caramba Ok ok Calma calma Pega pega mais um Pega mais um Galera olha onde eu tô indo Mano que doideira Tá eu acho que já chega né Já chega Chegamos a 500 Vamos chegar a 500 Ok ok Chegamos a 500 Já tá bom demais Vamos matar aqui Deixa eu cair Deixa eu cair Ae galera 500 pontos Vamos ver que nível que a gente vai ficar Nível 8 9 Quase nível 10 De voo mano A gente fez o melhor voo do mundo Ah e só pra avisar galera Tem como a gente ver Aonde a gente tá mano Aqui galera ó Aqui a gente tá na terra Certo Então a gente tem a lua Tem Marte Tem a outra terra Tem Freezy Pearl Que são as missões pra gente conseguir Pegar nossa Pegar nossa coroa de volta E mano Agora eu faço o seguinte Eu vou dar um monte de comida aqui de novo Porque a gente tem 30 de energia Vamos tentar colocar uns 60 70 de energia aí mano Só que você sabe que demora um montão pra comer Então vamos lá Pronto galera Já estamos com 60 de energia Já tá bom Agora vamos tentar ganhar desse carinha aqui Que ele vai dar um ingresso pro torneio Eu tenho certeza que o Shipato consegue Vamos lá Shipato Contando com você Eu acho que agora é tudo galera É corrida É voo É tudo mano Vamos ver Vamos lá A gente vai começar como? Voando? Beleza Eu vou voltar mais rápido Pelo menos um pouquinho Vou dar um boost Beleza Ganhamos Fácil Simples Vencemos 150 de dinheiro pra gente mano Galera agora a gente tem que seguir a missão no foguete mano A próxima missão A gente vai ter que seguir 3 Tentar fazer 3 corridas Meu time velho Tá eu vou ter que colocar aqui 3 Shipato Que é o Shipato que vai correr nos 3 Próximo Colocar o nome do nosso time mano Ok vai ser Shipato Pistola Esse é o nome do nosso grupo Vamos lá Vamos tentar vencer Vamos Tô contando com você Shipato A gente precisa ir pra lua E é você que vai vencer essa bagaça mano Eu acho que eu vou dar um boost galera Vai dar um boost Será que a gente consegue? Corre Shipato Vai você consegue garoto Tamo todo mundo torcendo por você Vai mano Não você não vai perder pra esse cara né Ganhamos Acho que a primeira a gente ganhou né Vamos ver Beleza Terminamos em primeiro Só que a gente tem 3 torneios Então a gente tem que vencer os 3 galera E sempre com personagens diferentes Ou seja São carinhas mais difíceis Vamos lá Dá um boost aqui no voo Já deu aquela asa longa ali mano Corre Vai Shipato Você consegue mano Você consegue mano Pera aí Será que eu vou dar mais um boost galera? Não Acho que não vai dar Vai Deu Yes Conseguimos vencer em primeiro essa aqui também Você venceu em uma corrida Beleza Agora a gente tem que tentar vencer Essa aqui mano Vai Shipatão Você consegue mano Vamos lá Não desista nunca Shipato Meu Deus Galera se eu der um boost mano Eu acho que talvez não tem como entrar Por causa que tem um negócio também né galera De repente o tamanho da fase Eu vou ver o tamanho da fase e a gente vai dar um boost Se der certo Vamos ver Tá ainda falta um pouquinho né Vamos tentar dar um boost aqui Já chegou na voada Meu Deus Não vai dar tempo Não vai dar pra completar Vai Shipato Vai mano Você consegue Tô colocando fé Segundo lugar Será que a gente venceu galera? Será que a gente passou pro próximo? Vamos ver Ó a risadinha mano Eu não ganhei em primeiro Eu fiquei em segundo Deu a risadinha Mas ok Shipato pistola O time venceu Porque nós ficamos em primeiro Continue A gente tem nova história agora Vamos ver Aí eu cheguei no foguete Entramos no foguete E fomos Para a lua Finalmente Estamos Shipato No espaço Galera Bom Vamos treinar aqui A gente tem que comer mais algumas coisas Só que também tem o seguinte galera A gente tem uma lojinha Temos o shopping A gente pode comprar coisas Pro nosso shipato Ficar descolado Então a gente vai comprar Mano Deixa eu Mano Esse negócio aqui é muito da hora Vou comprar um desse Pro shipato Uou Bitch Agora vamos colocar uma roupinha nele Uma roupinha de ouro Mano O shipato vai ficar muito Astronauta da hora Não Essa aqui é a mais pistolada Mano Essa aqui é a mais legal Uou Bitch Olha agora O shipato Cadê o shipato? Olha o shipato moleque Shipato tá monstro Nem eu tô acreditando Bom Galera Agora a gente tem nove desafios Ó Você quer nadar E subir Fazer Pida São as minhas habilidades favoritas Quer tentar correr comigo? Eu quero tentar correr com você Só que agora A gente vai ter que treinar O shipato pra isso galera E olha só Tem novos treinamentos É tudo novo na lua Então assim São várias fases Se vocês curtirem Deixa o like Que é muito importante Lembre-se também De ver o jogo lá no Steam Se curtirem Não esqueçam de apoiar Não é isso que é o canal Se inscreve e ative o sininho Pra você ficar atento As novidades Valeu Falou Até aquele próximo vídeo E eu fui You get to hear me now E eu fui 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 E eu fui